Quais são os riscos de investir em cotas das construtoras? Olá, aqui é o Rafael Yanchi e no vídeo de hoje eu quero responder a dúvida do Guilherme Lott. E o Guilherme pergunta o seguinte Boa tarde, Rafael. Há pouco acompanho seus vídeos do canal. Entretanto, não vi algo relacionado a sistemas de cotas de construtoras para investimento. Recentemente surgiu uma proposta onde seria dividido o custo do prédio em 30 cotistas. Onde seria o quarto prédio que esta construtora estaria construindo. Sendo que está no mercado desde 2014. Esse tipo de investimento apresenta riscos e quais são? Desde já agradeço por todo o seu trabalho e parabéns por todo o material divulgado. Bom, então o Guilherme, ele fala aqui de uma proposta que ele recebeu recentemente Onde ele podia fazer parte e ser um dos 30 cotistas para poder juntar capital para fazer uma construção. Então vamos explicar melhor. Sempre que uma construtora, sempre não, mas muitas vezes que uma construtora Ou que uma incorporadora vai fazer um novo empreendimento, vai construir um novo prédio Eles buscam capital para fazer esse negócio sem que eles precisem fazer um investimento com capital próprio. E aí eles podem buscar isso de duas formas. Eles podem primeiro ir no banco, pegar dinheiro emprestado no banco Ou eles podem buscar investidores para colocar capital e fazer esse investimento com o capital desses investidores. E aí quando o empreendimento estiver pronto, o construtor vai vender os imóveis E aí os cotistas vão ganhar uma participação dos lucros. Então basicamente é isso que acontece. E uma vez que você é apresentado a esse tipo de investimento Uma coisa que você tem que ter clareza E aqui já entra a parte dos riscos desse negócio É que você vai precisar comprar essa cota abaixo do valor de mercado. Como assim, Rafael, comprar a cota abaixo do valor de mercado? Bom, vamos tentar dar um exemplo aqui de forma bem simples. Imagina que esse prédio que o Guilherme comentou vai ter 30 apartamentos E que um apartamento novo na região onde vai ser esse prédio custe 300 mil reais. E aí imagina que a cota para ter 1,30 avos desse prédio custa 200 mil reais. A minha pergunta é, vale a pena ou não comprar essa cota e fazer parte desse empreendimento? Fazer parte como um investidor capitalista nesse negócio? Bom, se você fizer as contas bem básicas, olha o que acontece. Você investe 200 mil e você fica com 1,30 avos do empreendimento. Então basicamente você ficaria com um apartamento. Mas nem sempre é assim que funciona. Vamos lá, se você consegue vender esse apartamento mais tarde por 300 mil, daí não vai ser você que vai vender, mas sim o banco, mas sim o construtor. Eu estou errando as palavras hoje, não sei porquê. Mas então tá, vamos continuar assim, né? O construtor então vai vender esses imóveis. E aí, se ele vender por 300 mil e você investiu 200 mil, talvez depois do construtor ficar com uma parte desse capital, depois de ter vários outros custos embutidos nesse negócio, talvez você tenha aí um retorno líquido de 50 mil reais nesse negócio. Ou talvez seja 70, vai depender aí dos cálculos. E eu até sugiro fortemente que você coloque esses valores todos no papel. E vai ser melhor ainda se a construtora te auxiliar nesse processo. Mas vamos supor então que você tem esse lucro de 50 mil. Você investiu 200 mil e depois de um ano, depois da construção ficar pronta, você tem um retorno de 50 mil reais líquido. Então você investe 200 e tira 250. Vale a pena ou não pra você fazer esse investimento? Cada pessoa vai ter que decidir se é interessante ou se não é interessante fazer esse investimento de acordo com esses números fictícios que eu coloquei. Então, mas o que eu tô querendo mostrar é que pra você fazer um bom negócio em relação a cotas, você também vai precisar comprar abaixo do valor de mercado. E aí você viu aqui que eu mostrei que o valor de mercado dessa cota seria mais ou menos 300 mil reais. E que se você comprasse essa cota ou fizesse parte desse investimento investindo 200 mil, você já está de uma forma ou outra se prevenindo e tendo uma boa margem de lucro ou de segurança. Mas aqui o Guilherme perguntou dos riscos desse negócio. E um dos maiores riscos desse negócio, eu vou falar de um só e eu até posso fazer um outro vídeo indo mais a fundo em todos os riscos que tem esse negócio, mas um dos riscos é de a construtora ou de a incorporadora falir ou quebrar. E aí, se acontecer isso, pode acontecer várias e várias dores de cabeça pra todos os cotistas que investiram nesses imóveis, que investiram nessa construção. E aí, o que você tem que fazer mesmo é buscar o máximo de munição, o máximo de informações sobre a empresa construtora ou sobre a empresa incorporadora e verificar se ela é realmente sólida, se ela está com todas as finanças em dia, se o empreendimento está com toda a documentação, toda ela direita, toda ela realmente bonitinha. Eu estou perdendo as palavras hoje, não sei porquê, mas isso acontece. Mas então é isso, você vai ter que verificar todo o histórico da empresa e identificar se essa empresa é realmente confiável e se ela potencialmente não vai falir nos próximos um ou dois anos que talvez seja o tempo aí pra que esse prédio seja construído e pra que esse investimento seja feito. Então, esse aqui é um dos riscos e aqui eu já expliquei como que você pode solucionar esses riscos e se você quiser que eu faça mais vídeos falando sobre riscos, falando sobre como minimizar os riscos ao investir em imóveis ou ao investir em cotas de construtoras, deixe aqui embaixo um comentário me dizendo sim, Rafael, eu quero mais vídeos sobre isso. Mas então esse vídeo aqui vai ficando por aqui, eu já expliquei um pouquinho de como é que funciona esse tipo de investimento e qual que é um dos riscos desse investimento. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. Eu adoro fazer vídeos respondendo a perguntas porque essa dúvida do Guilherme pode ser também a sua dúvida. Então, eu tô aqui me esforçando pra trazer o máximo de conteúdo, o máximo de conteúdo de qualidade pra você. E se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você não gostou, discurte o vídeo e me diz por que você não gostou. E se você quiser se aprofundar um pouquinho mais e aprender estratégias avançadas pra investir em imóvel com mais lucro, com mais rentabilidade e com mais consistência, aqui embaixo desse vídeo vai ter um link pra você ter acesso ao método investidor completo, que foi um e-book super, super completo que eu desenvolvi pra que você possa se aprofundar e conhecer as estratégias que grandes investidores vêm usando pra fazer excelentes investimentos. Mas então é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. A gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! A gente se vê de novo no próximo vídeo.